A Thalita, como é que está o esquema aqui? Tudo sob controle. Estou quase morrendo, mas estou tudo sob controle. Para vocês terem uma ideia, para vocês terem uma ideia. Olha a descida disso daqui. Essa aqui? Olha a dona velhinha. Agora eu vou filmar aqui para vocês verem como é que estou subindo. E olha isso aqui. Olha a dificuldade isso. Olha isso. É muito perigoso, se eu fosse você não subia não Thalita. Olha lá. Está mentirosa. A gente veio lá de cima. Olha aí. Olha isso. Eu parei para fazer nada. Olha só. Olha só. Olha que decidona. A gente veio lá. Do meio. Lá daquele negócio vermelho que está lá atrás. Foi o começo. Então está aí. Não ia.